Olá, eu sou a Sani dos Delphicines. Hoje terá-vos este arroz escuro de cogumelos. Uma receita vegan e uma alternativa ao nosso conhecido arroz de pátio. Vamos lá! Numa frigideira larga ou num tacho, vamos colocar um fio de azeite e adicionar uma cebola picada e três dentes de alho picados. Deixamos refogar por alguns instantes. Juntamos agora uma mistura de cogumelos os quais vamos deixar cozinhado por alguns instantes. Da seguida, adicionamos arroz basmati duas colheres de sopa de molho de soja uma colher de sopa de pasta miso e cobrimos com caldo de legumes. Mexemos bem e deixamos cozinhar por 10 a 15 minutos. ao fim deste tempo vamos juntar o resto da mistura de cogumelos e vamos envolver bem. Retiramos do lume o nosso arroz de cogumelos o qual vamos dispor numa travessa de ir ao forno alisamos bem a superfície e por cima vamos espalhar rodelas de enchido vegan levamos ao forno a 190 graus por 25 minutos e está na hora de servir o nosso arroz escuro de cogumelos bom apetite! se gostaram desta receita não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas o nosso arroz escuro e aí e aí e aí e aí e aí